TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Nós marcamos o nosso encontro e aqui estamos, o programa Resposta volta mais uma vez nesse sábado, juntos com vocês. Para você que no caminho da vida está procurando respostas, respostas para realizar o seu caminho de plenitude, seu caminho de busca das luzes que indicam o caminho, a estrada para que possamos todos chegar à meta. Muito bem, minha saudação carinhosa para todos vocês que participam conosco desse programa Respostas. E nós estamos aqui mais uma vez, juntos com vocês, para nós, nesse primeiro bloco, refletirmos sobre temas que trazem, que iluminam o caminho da nossa vida de fé. E sobretudo esses temas que nós trazemos são temas relacionados com a vivência do nosso caminho de fé, porque nós nos encontramos em uma comunidade de salvação. O nosso caminho para Deus é feito em comunhão com uma comunidade. Existe dentro do nosso percurso de fé a dimensão da minha relação pessoal, íntima com Deus, mas ao mesmo tempo existe essa dimensão eclesial, que eu chamaria de dimensão comunitária da minha fé. Nós vamos juntos para Deus, este é o nosso caminho. E nesse sentido nós estamos refletindo exatamente sobre essa comunidade de salvação que nós chamamos de igreja, que é a igreja. Essa experiência que nós fazemos enquanto comunidade de fé, que professa uma única fé, que celebra os sacramentos, que vive a partir de uma moral que decorre da Sagrada Escritura, que decorre da tradição da nossa fé. O seguimento de Cristo, a igreja é o lugar daqueles que seguem Jesus Cristo, ele é o centro desta comunidade. Vejam que agora nós entramos em uma etapa do nosso percurso de reflexão, não sei se você tem acompanhado nossos programas, que é a etapa final do documento Lumen Gentium, que trata do Conselho Vaticano II, que trata exatamente sobre a igreja. Essa igreja, esse povo tem uma meta, uma meta que começa na história, age na história, mas vai para além dela. Essa meta, nós chamamos de meta da consumação dos séculos. Ou seja, aquelas promessas de Deus vão se realizar todas em Deus, na realidade plena, depois que nós adentrarmos no universo de Deus e a história da salvação chega finalmente à sua meta. Por quê? Porque nós somos peregrinos neste mundo. E o texto está falando, vai falar para a gente, que existe uma relação muito íntima entre a comunidade que peregrina e aquela que está diante da face do Altíssimo, da face de Deus. E nós vamos continuar essas reflexões que nós vamos chamar de escatológicas. Escatologia trata das realidades últimas. É a escatologia, por exemplo, que vai falar de como se configura o estado de realização plena, que nós chamamos de céu. A plena frustração, que chamamos de inferno, o purgatório, esse período de purgação, de purificação, conforme, claro, conforme a tradição católica em sua visão. Então, é sobre essas realidades que nós estamos refletindo agora. Vamos passar para vocês o texto da Luma Engêncio. Você lê e a gente vai ler junto e depois voltamos para a reflexão. Boa leitura! Disposições pastorais Este Sagrado Conselho abraça com grande piedade a fé tão veneranda dos nossos antepassados acerca da comunhão vital com os irmãos, que já se encontram na glória celeste ou estão ainda a purificar-se após a morte. E propõe novamente o decreto do Sagrado Conselho de Niceia II, de Florença e de Trento. Ao mesmo tempo exorta com pastoral solicitude todos aqueles a quem isto possa dizer respeito, a que tratem de suprimir ou corrigir quaisquer abusos, excessos ou defeitos que se tenham acaso introduzido e a que tudo restabeleçam ordenadamente para a maior louvor de Cristo e de Deus. Ensinem, pois, aos fiéis que o verdadeiro culto dos santos não consiste tanto na multiplicidade dos atos exteriores, como principalmente na intensidade do nosso amor prático, que nos leva a procurarmos para o bem maior nosso e da igreja, na vida deles o exemplo, na intimidade a união e na intercessão o auxílio. Por outro lado, expliquem aos fiéis que o nosso culto aos santos, se for bem entendido à luz da fé, de modo nenhum prejudica o culto patriótico prestado a Deus Pai, por Jesus Cristo no Espírito, antes o que vem enriquecer ainda mais. Todos com efeito, quanto somos filhos de Deus e constituímos em Cristo uma só família, ao unirmo-nos em multa caridade e louvor unisono à Trindade Santíssima, realizamos a vocação própria da igreja e participamos com gozo antecipado na liturgia da glória consumada. Quando Cristo aparecer e se der a ressurreição gloriosa dos mortos, o esplendor de Deus iluminará a cidade celeste e a sua luz será o Cordeiro. Então, toda a igreja dos santos, na felicidade suprema do amor, adorará a Deus e ao Cordeiro que foi imolado, proclamando a uma só voz, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder pelos séculos dos séculos. Lumen Gentium, número 51. É muito belo, ajuda, um texto desse ajuda a gente a respirar e pensar nas realidades celestes, da consumação de toda a história da salvação, pra gente perceber que não vai ser vírus, que não vai ser a morte que dará a última palavra. O mal, o sofrimento, a dor, o desespero, só podem dizer a penúltima palavra, porque a última palavra pertence ao Senhor, pertence ao Cordeiro de Deus que venceu o mal, que venceu as trevas, que venceu a última inimiga, a morte. Então, é belo, enquanto a gente lia esse texto, a gente pensar nesse projeto de Deus que quer que une o céu e a terra. Nós não podemos pensar a nossa fé como algo que despreza a vida neste mundo, mas nós nem podemos pensar que seremos sempre habitantes desse mundo. Nossa morada aqui é provisória, por mais que nós queiramos, por mais que nós sejamos profundamente ligados a este mundo, nós estamos no mundo, Jesus não nega isso, mas nós não podemos perceber a outra dimensão que transcende essa realidade, que nos leva para Deus. Está se falando aqui de uma página muito interessante, porque quando se fala de comunhão dos santos, nós estamos falando da comunhão que existe entre nós e aqueles que já partiram, entre aqueles que já se encontram na glória celeste, ou também entre aqueles que estão na fase de purificação. Existe essa fase de purificação que nós chamamos de purgatório. Aliás, aqui no programa, em algumas vezes, a gente já falou sobre o purgatório. A gente pode voltar depois, caso vocês tenham algumas dúvidas. Vejam, que nós introduzimos também no tema da comunhão dos santos, a veneração aos santos. E o que o Sagrado Conselho Vaticano II está falando para nós? Olha aqui, às vezes nós recebemos algumas críticas dos nossos irmãos evangélicos, em alguns pontos eles têm razão. Mas é a própria igreja aqui que está dizendo, veja, jamais o culto e a veneração aos santos pode se tornar empecilho para o louvor e a adoração a Deus, porque a adoração só pertence a Deus. Só a Deus se deve dirigir a nossa adoração. Mas o texto está dizendo que, bem compreendido, na dinâmica da fé, nós formamos uma comunhão de fé, que no final se colocará toda diante do Cordeiro para adorar o Pai, o Filho e o Espírito. Mas que esses irmãos que nos precederam na glória, participam desse nosso caminho, com o incentivo, com o exemplo, com a intercessão, mas alerta a própria igreja. Qual foi o alerta que teve aqui no texto de hoje? Cuidado para suprimir, tratem de suprimir ou corrigir qualquer abusos, excessos ou defeitos. Eu penso que alguns excessos a gente tem. Por exemplo, eu fico questionando o cristão católico, que ele só sabe fazer colocação de santo nas redes sociais. Algum problema com isso? Não. Mas nunca aparece texto da Sagrada Escritura? Nenhum texto da Sagrada Tradição? Tem que ter um equilíbrio. Esse equilíbrio. Então eu vejo que tem gente que exagera a sua devoção aos santos. Existem alguns exageros. Sejamos sinceros. Existem alguns exageros. E é a própria igreja que fica atenta, sobretudo o padre, que aliás tem que tomar cuidado porque o reverendo não pode impor a sua devoção. Às vezes nós vemos, devoção é devoção. É diferente da Eucaristia, por exemplo. A Eucaristia não é uma devoção. Por quê? Porque é parte integrante da estrutura do caminho de fé, de todos. Ali todos. A Eucaristia não é um acréscimo. É algo essencial. Ajuda-nos a devoção aos santos muito. Eu tenho uma admiração muito profunda pela vida dos santos. Eu sou muito fã de Santa Teresinha. Mas a gente percebe que muitas vezes existe esse deslocamento. E nós não podemos perceber de vista o cristocentrismo da nossa fé. Cristo é o centro. E os santos, nada mais nada menos do que, na sua vida, viveram de tal modo, um modo exemplar, heróico, que transparecem, refletem, transfiguram algo do mistério de Cristo. Esse mistério que é sempre insondável. Então tem lugar para os católicos na devoção aos santos. Mas é preciso evitar os excessos. É preciso evitar os abusos. É preciso evitar os defeitos. Nesse sentido, nós precisamos ter muito claro. Para nós, a imagem que está ali não é a pessoa. E essa imagem não é de Deus. Por quê? Porque nós não fazemos representação da divindade. Isso sim é proibido. Esse é o sentido da leitura espiritual, do sentido de não fazer imagens. É exatamente, a imagem não pode ser feita para adorar, mas a foto. Que os cristãos, por exemplo, as catequeses cristãs eram, por muitas vezes, pintadas, desde o início do cristianismo, eram pintadas em imagens que retratavam os santos, que retratavam passagens da Sagrada Escritura. Isso, por muito tempo, edificou a comunidade cristã, que podia visualizar, nesse sentido, a imagem, na imagem, aquilo que a verdade estava revelando. Então, para nós, faz muito sentido isso. Nós nos sentimos amparados pelos irmãos que são os santos, mas são nossos irmãos. São criaturas. E é interessante que Paulo também já dizia, se dirigia muitas vezes aos membros da comunidade, aos santos da comunidade tal, exatamente, para dizer que essas pessoas estavam caminhando para Deus. Estavam fazendo parte dessa comunidade de salvação e, melhor ainda, se destacam pelo exemplo. E aí, o que a gente pede desses irmãos que nos foram? O exemplo, a imitação, nesse sentido. Na sua intimidade, a união com Deus, porque eles estão próximos do Altíssimo. E a mediação na salvação é algo que está sempre presente na Sagrada Escritura. O povo não ia todo ele, não subia todo ele à montanha para falar com Deus. Esperava Moisés. Então, nós não entendemos a mediação como um obstáculo. Nesse sentido. A mediação é um dado bíblico. Todos os grandes personagens da história da salvação, desde o tempo dos patriarcas, passando pelos profetas, reis, juízes, sacerdotes, e desembocando no Novo Testamento através dos apóstolos, o Senhor constitui essas instâncias de mediação. Por uma questão pedagógica, por uma questão de comunicação, por uma questão exatamente de auxílio e de dizer para nós, é possível, é possível. Então, quando a gente vê o santo, a gente lembra do céu, a gente lembra de Deus, a gente lembra da graça, a gente lembra do Espírito que está agindo entre nós, que Deus está vivo entre nós. É por isso que eu gosto muito daquela imagem, a imagem que retrata João Batista, São João Batista, para nós, no caso. Uma das estátuas, eu não sei se é original, eu não entendo muito dessas coisas, mas a estátua de João Batista está assim, ele está apontando. Eis o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque João Batista, quando Jesus começa a ser o anúncio, a sua pregação, tinha uma multidão de discípulos. Jesus ainda ninguém. Ele diz, ó, eu não sou a luz, não. É ele. E isso que é interessante da vida do santo. Está apontando para o Cordeiro. Está apontando para Deus. Está apontando para a meta. E nesse sentido, nós precisamos muito tomar cuidado, por exemplo, os mediadores da comunidade, que são os pastores, que são os religiosos e religiosas, não atrair sobre si. Nós não seguimos padres. Nós não seguimos religiosas. Nós seguimos Cristo. Iluminados no nosso caminho, por alguém que se deixou inundar pela realidade de Cristo. Mas nós seguimos Cristo. É ele. Muito bem. Estamos todos na esperança desse caminhar nosso para a glória. onde estão aqueles que já nos precederam na glória, diante da face de Deus. E chegamos ao final desse primeiro bloco, gente. Mas não saia daí, porque nosso programa está recheado de perguntas muito interessantes. Não saia daí, porque a gente já volta e nosso encontro continua. Muito bem. Já estamos de volta aqui, com alegria, porque nosso programa exatamente tenta trazer para você uma iluminação, trazer uma luz, nesse sentido. E nós vamos saudar uma pessoa que se tornou uma nova milite agora do nosso programa, uma nova milite que está na sintonia com a gente, que está assistindo. E eu gostaria de mandar uma saudação muito carinhosa para a Maria da Glória Alves. Maria da Glória, muito bem-vinda. A família da milícia da Imaculada, obrigado por aderir a esse projeto tão bonito. A Maria da Glória Alves, que nome bonito. Maria da Glória Alves, lindo o seu nome. Mora lá no Jardim do Los Angeles. Nossa gratidão a você, viu, anjo? Continue junto aí conosco. Maria da Glória, obrigado, obrigado mesmo pelo seu apoio e pela sua força. Isso traz muito ânimo e muita força para todos nós. Tá bom? Fica aí, fica aí. Vamos ficar juntinhos, tá? Nosso encontro, ainda temos dois encontros. Dá para a gente ficar. E depois também tem uma programação maravilhosa. Essa TV é cheia de graça. É igual Nossa Senhora. TV Imaculada é cheia de graça. De graça, de bênçãos. Então você pode continuar depois na programação, que está trazendo sempre esperança para a gente. A gente está precisando, né, Maria da Glória. Muito bem. A Lúcia, lá do bairro centro. Vamos começar com a pergunta da Lúcia. A saudação, querida. Vamos lá. O Senhor pode explicar algo sobre o ano litúrgico? Muito bem. Para nós católicos, nós temos além, digamos, daquela terminologia do que nós chamamos de ano secular ou do ano do calendário. Vamos chamar assim ano do calendário. Um ano que começa primeiro de janeiro e vai até o final de dezembro, até o último dia do ano. Acho que dezembro é 31, né, Fábio? 31, dezembro tem 31, exato. Eu estava na dúvida se dezembro tem 31 dias, é isso. Aliás, vocês podem corrigir. A gente, às vezes, viu, falou qualquer coisa aqui que não estava certo, minha memória nem sempre é boa, tá? Beleza, estamos aí a caminho. Então, esse é o ano do calendário. A Igreja Católica tem um ano litúrgico. Litúrgico é um ano porque é um ano. Você vê que a contagem é esta. Mas ela baseia-se não num calendário em si secular, mas no calendário que retrata a história da salvação. Os grandes momentos, os grandes eventos é um calendário espiritual, religioso, que determina as grandes festas. As grandes solenidades, festas, determina a memória dos santos, os grandes eventos e os grandes tempos litúrgicos. Litúrgicos por quê? Porque eles estão... Essa visão do calendário litúrgico, ela nos apresenta eventos que devem ser celebrados e atualizados no tempo. Nós estamos no mundo, então é hoje que eu vivo a salvação. Hoje entrou na sua casa a salvação. Esse hoje de Deus, esse roguê, é do hoje da salvação. Então, o calendário litúrgico é aquele calendário da Igreja cheio de espiritualidade que nos ajuda a viver cada tempo. Padre, quais são os tempos? Nós temos, na maior parte do ano litúrgico, que corresponde ao verde. Quando vocês veem o padre de verde na missa, vocês vão falar assim, Ah, o padre falou que o verde corresponde ao ano, ao tempo comum. Muitas semanas do tempo litúrgico, do ano litúrgico, são do tempo comum. Padre, por que chama tempo comum? Ou também chamado tempo ordinário? Dentro desses tempos, acontecem, não acontecem celebrações peculiares de grandes eventos, mas é o cotidiano do Evangelho na vida do discípulo. O tempo comum é, você pode, inclusive, nas missas, escolher um tema de ação de graças, você fica muito mais à vontade, digamos assim, para celebrar outros motivos. O tempo comum é esse tempo, é o tempo do cotidiano de Deus na nossa vida, de desenvolver aspectos da nossa salvação e aprofundar no seguimento de Cristo, na escuta dos Evangelhos da Palavra de Deus. E dentro do ano litúrgico, a Igreja sistematiza o pão da Palavra, de modo que cada dia tem um Evangelho, tem o Evangelho do dia, aliás, eu digo que é uma fonte de bênçãos enorme, católico não precisa ler de manhã o horóscopo, vai para o Evangelho do dia. Nós temos o Evangelho do dia, nós temos a primeira leitura do dia, o Salmo, a segunda leitura. E aqui, no ciclo semanal do ano litúrgico, nós temos o destaque sempre para o domingo. Isso a liturgia mostra para a gente didaticamente, por quê? Porque durante as missas da semana não tem glória, não se canta o glória, não se canta esse canto de adoração e de louvor a Deus, não se reza o creio, isso para o domingo, porque o domingo é um dia especial, é a Páscoa da semana. Aquilo que é o tempo pascal, o período da ressurreição que nós celebramos na Páscoa, é o auge do ano litúrgico. Assim é o domingo. O domingo é o dia da Páscoa, o dia da celebração. É o dia pascal por excelência, por isso que nesse dia os católicos não jejumam. Não convide católico para jejuar num dia da Páscoa, porque os cristãos nunca fizeram isso. Ah, mas o meu político está dizendo, Ai meu Cristo, você está, dá César o que é de César. Deixa Deus, deixa Deus, deixa a religião dizer o que é religioso. Vocês estão trocando as bolas? O católico não jejua de domingo, porque surgiu uma polêmica aí no passado. Com todo o respeito, quem quiser jejuar, faça da sua cabeça. Mas os cristãos nunca jejuaram no domingo, porque é o dia pascal, é o dia da ressurreição, é o dia da alegria. Cristo ressuscitou. Aliás, tem católico que se pudesse, viveria quaresma direto. Aliás, o Papa já falou disso, é católico com cara de limão azedo, parece que sorria. Esses aí são de um extremo aí que nós estamos pedindo a conversão a cada dia. São fanáticos. Dentro do mundo católico existem fanáticos. Todo campo tem pessoa fanática. Também na igreja católica tem gente fanática. E aí a gente tem que, a instituição como tal, ela tem que dizer, olha, venha para a grande tradição, venha para a normalidade. Gente, o povo está ficando pirado. Está ficando não, né? Virou um manicômio. Então nós temos regras. Eu tenho que dizer isso, né? Nós temos regras. Para a gente que vive o tempo inteiro falando em conservador, em conservador. Nós temos regras. É o dia da alegria. Cristo ressuscitou. Então, vejam que... Eu abri esse parênteses aí porque tem algumas coisas que ficam aqui, ó, engasgadas na goela da gente, né? E vem isso. Mas vamos voltar ao assunto, que é o que interessa no momento. Esse ciclo semanal tem no domingo um dia especial. Tanto que, ah, vamos mudar as leituras do domingo? Não. Aliás, de nenhum dia. Então nós temos já o ciclo litúrgico, Lúcia. Ele tem ano A, ano B e ano C. No ano A, no ciclo das semanas comuns, a gente lê o evangelho de Mateus. Esse ano, esse ano é ano A. No ciclo B, nós vamos para Marcos. Mateus, Marcos. No ciclo C, Lucas. Padre João. João está praticamente nos grandes eventos, nos grandes momentos do ano litúrgico. Volta e meia ele aparece. Mas sabemos que João é um evangelho um pouco especial. De modo que se o católico, durante três anos, for todos os domingos à Santa Missa, para encontrar a Palavra de Deus, para encontrar Cristo na Eucaristia e os irmãos, você vai ter uma visão geral da Sagrada Escritura. Que graça! Então não é dito que os católicos não têm a disposição à Sagrada Escritura. Graças a Deus, o Conselho Vaticano II trouxe para nós, apresentou uma mesa farta da Sagrada Escritura. Então se você acompanhar, se você vivenciar o seu cristianismo participando, durante esses três anos você vai ter uma visão geral da Sagrada Escritura. Que coisa bonita! Não estou dizendo que leu toda a Sagrada Escritura, mas você passou pelos grandes eventos da Sagrada Escritura. Então aí nós temos o tempo comum. Depois, eu comecei do tempo comum porque não se celebra nada de especial, mas aí agora vem os tempos que nascem por causa de celebrações e eventos especiais. Dois grandes tempos que são destacados no ano litúrgico. Entre eles o primeiro, de grandeza e impar, o tempo da Páscoa, que está centrada no evento pascal de Cristo, da sua paixão, morte e ressurreição. O tríduo pascal é o centro, é o coração do ano litúrgico. Vocês viram por que a gente insiste tanto que na vigília pascal muita gente não vai na missa? Porque foi na sexta-feira enterrar Jesus e depois não aparece para ressuscitar? Porque é o coração, mas é o coração na tríplice dimensão da paixão e morte, da espera e da ressurreição. Então vejam, o ciclo pascal, Lúcia, é o centro. E a partir disso tem, o ciclo pascal tem, todos os grandes dois eventos da salvação formam dois grandes tempos. Ciclo pascal e ciclo do Natal, mas guarda aí o ciclo do Natal que a gente já vai falar. O que acontece nesses tempos especiais? É celebrado um grande evento, a ressurreição de Cristo é o evento, que inclusive a encarnação desemboca e se planifica na ressurreição de Cristo. Todos esses dois tempos muito especiais tem um tempo de preparação, porque ele é muito importante. Qual que é o tempo de preparação para a Páscoa? Eu vou dar uma dica, Lúcia. O padre fica vestido de roxo. É o tempo da quaresma, que vem do tempo quaresma, quarenta. Então tem quarenta dias de preparação. E o que que tem quando tem um tempo especial? Ele tem depois um grande desenvolvimento para dizer que esse é um tempo especial. Então tem depois do dia da ressurreição nasce, da celebração da Páscoa nasce o tempo pascal. Precedido pela quaresma e depois vivenciado durante cinquenta dias, que termina lá com a celebração de Pentecostes. Pentecostes é a celebração do envio do Espírito, profundamente atrelado ao evento pascal, mas como sua plenitude, como seu fruto mais bonito, mais eloquente. Então nós temos o desenvolvimento depois, cinquenta dias. Aliás, também a Páscoa e o Natal tem oitava, oitava de oito dias. O oito dia da criação, Deus levou oito dias. O oitavo dia que Jesus renasce. E o que que significa na simbologia do número oito? Que nesses oito dias se celebra como se fosse um só. Como se fosse o domingo de Páscoa. Então, nesses dias, são dias especiais. A oitava da Páscoa. São oito dias que seguem a Páscoa, que como se fosse um único dia para dar importância, para dar solenidade ao tempo pascal. E depois o segundo tempo importante, que é o tempo do Natal. O tempo do Natal, que também é um tempo muito importante, destacado dentro do ano litúrgico, que começa com o seu tempo de preparação. Se a quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa, qual que é o... Lúcia, eu tenho certeza que você sabe. Qual que é o tempo que ocorre bem antes, um pouquinho antes do Natal? É o tempo do Advento. Aqui começa. Quando começa o ano litúrgico? Qual que é o primeiro de janeiro para o ano litúrgico? O início do Advento. O início do Advento é o novo ano litúrgico. É o primeiro de janeiro para o calendário litúrgico. Começa não em primeiro de janeiro, mas ali, dá o novembro, por ali por novembro. Quando começa o tempo do Advento. Aí o Natal tem a grande celebração. O Natal também tem oitava. Oito dias sequentes. E nessa sequência se celebra como se fosse um só dia. Aí nós temos o tempo do Natal. Abre um espacinho ali, né? Para celebrar o tempo do Natal, que é um tempo mais curto em relação a Páscoa. Mas vejam, tudo isso ensina 40 dias de quaresma, 50 de Páscoa. Por quê? Porque o evento pascal é o evento por excelência. A quaresma desemboca na Páscoa. O cristão não vive cara de quaresma a vida toda. Não, tem que desembocar na alegria, na vida. Nesse sentido, que nós temos 50 dias. Lúcia, o calendário litúrgico, eu acredito que nas nossas comunidades nós nem precisávamos estar inventando muita coisa. Porque ele é fonte de espiritualidade, ele é fonte de vivência. Eu digo que quando eu tive minhas aulas de ano litúrgico com o Padre Wilson, do curso de liturgia, eu falo para ele, né? É um grande mestre de liturgia. E a vantagem do Padre Wilson é que o Padre Wilson é um conhecedor profundo da liturgia do Conselho Vaticano II. E é essa beleza que o Vaticano II redescobre. Porque é um redescobrir. Então, tem uma riqueza muito grande o ano litúrgico. E eu dizia que das aulas de liturgia, aquelas que eu mais amei e nunca me esqueço, foram exatamente, Lúcia, sobre o ano litúrgico. Porque ele é carregado de espiritualidade. É um tempo grávido de Deus. É uma celebração de um tempo como o Cairós de Deus. Tempo de graça. O ano litúrgico é um tempo da celebração dos grandes eventos da nossa salvação. E marca a graça de Deus agindo hoje na minha, na sua vida. E já me avisaram que nós chegamos ao final desse bloco, mas o nosso encontro ainda não terminou. Fique aí, porque o nosso encontro ainda tem um terceiro momento. Gente, não sai daí não, que a gente já volta. Fique aí, porque o nosso encontro ainda tem um terceiro momento. Então, olha aí que graça. Esse é o último encontro nosso. Digamos, esse é o terceiro momento desse nosso encontro do programa Respostas. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse sábado. Deus abençoe a todos. Estávamos falando agora no intervalo que tem crescido muitos pedidos de oração por pessoas com Covid-19. Seria importante ainda nós continuarmos nosso cuidado, nossa atenção. E queremos sempre colocar a situação dessas pessoas que estão vivenciando. Já temos amigos, pessoas que perderam entes queridos. E, sobretudo, a gente se entristece assim, porque o contexto da morte que não permite uma despedida, um luto, a celebração de um luto, de uma exéquias, é difícil. Torna essa situação, a vivência dessa situação mais cruel, digamos assim. Mas que Deus dê forças a todos, todos vocês. Vamos passar agora para a pergunta da Ana Paula. Ana Paula é lá do bairro Universitário. Ana Paula, acho que a sua pergunta já faz um tempinho que está aqui com a gente. Mas chegou a hora. Eu espero que você tenha a oportunidade de estar acompanhando nesse momento. Ana Paula pergunta o que são os dons do Espírito Santo. Todos temos esses dons? São duas perguntas. E eu gostaria de começar dizendo que os dons do Espírito Santo... Precisamos colocar primeiro quem é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo nos foi dada, nos foi apresentada, revelada por Jesus Cristo. E entre diversas coisas que Jesus falou, Ele disse que a sua igreja, que a comunidade que com Ele estava nascendo, seria amparada, assistida, por este Espírito. Entre diversas coisas que Jesus falou da pessoa do Espírito, Ele avisa a comunidade que será o Espírito a conduzir todos à plena verdade. Dizendo que isso é um processo, isso é um caminho. Então é, Ele está dizendo que o Espírito Santo tem dons especiais que vão ajudar a igreja no seu caminho concreto. No seu caminho na história. Gente, a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja é conduzida pelo Espírito. E por isso que eu não brinco com o Papa, com o Bispos. Eu tenho profundo respeito. Estava dizendo esses dias que toda vez que eu vejo um Bispo, eu lembro dos apóstolos. Lembro das origens. E a igreja vai agindo nesse mundo como sinal, sobretudo porque a alma dessa igreja tem que ser o Espírito. E tem uma frase que às vezes nos choca, mas que é muito verdadeira. Agora eu me esqueço, parece que não sei se foi o cardeal Newman que disse, que a prova de que o Espírito Santo está na igreja, a estar conduzindo, é que nem os papas, nem os bispos, nem os padres acabaram com ela. Não choca num primeiro momento, mas para dizer que a alma da igreja é ser um evento de salvação, porque o Espírito habita essa alma. Esse corpo que é o corpo místico de Cristo. E o corpo de Cristo é unto, é ungido pelo Espírito. Aliás, Jesus começa sua missão. O Espírito do Senhor está sobre mim. A igreja só pode desenvolver sua missão sob o influxo, as noções, a inspiração do Espírito Santo. Por isso que quem manda na igreja não é o mais importante. A questão é que a igreja se deixa conduzir pelo Espírito, porque é no discernimento do Espírito e é o discernimento um desses dons do Espírito Santo, Ana Paula. Então, eu faço essa introdução para dizer que os dons do Espírito são dados à comunhão. São dados à igreja. São dons oferecidos para que a igreja possa fazer o seu caminho. Não é para fazer nenhuma estrela. Se o dom do Espírito é oferecido, é oferecido para a construção do reino. É oferecido para a edificação da comunidade. É oferecido para que nós possamos viver já o hoje da salvação. O já. Por que o Espírito é fundamental dentro da nossa comunidade? Não existe a transformação do corpo, do pão no corpo do Senhor, para falar de um dos sacramentos centrais da nossa fé. Não tem a transformação do vinho em sangue. É obra do Espírito. É uma obra deste Espírito que acompanha, que vivifica, que ressuscita a igreja. Então, o Espírito é a vida da igreja. É o respiro divino desta fé, desta comunhão de fé. Então, veja, Lúcia, que o Espírito age nos sacramentos, sobretudo nos sacramentos. Por exemplo, vamos falar do batismo. Nós somos ungidos. Vamos falar da crisma. Então, a crisma é um dos sacramentos onde a gente coloca o protagonismo do batismo. Mas ele não age só na crisma. Desculpa. É a pessoa da trindade que nós damos um certo protagonismo na crisma. Mas isso não quer dizer que o Espírito não tenha seu protagonismo em todas as outras ações. Inclusive o batismo. Pela água e no Espírito. Vocês serão batizados não na água, mas pelo Espírito. O fogo. Então, nós já somos assinalados. Nós já nos tornamos hóspedes de Deus já no batismo. E Deus mora em nós. Então, existem, é o que eu quero dizer aqui. Deus mora na igreja. Como templo. Como povo. Mas Deus mora também dentro de cada um de nós. Então, existem dons ligados a dons que são oferecidos para a pessoa em vista da comunidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é igual a boa política. O sentido genuíno de política é a ciência do bem comum. O Espírito é aquele que pensa na polis, no pensamento, no bem comum. Então, para a edificação da comunidade, ele age. Para que a comunidade caminhe. Para que a comunidade não desanime. Sabe, às vezes, quando a gente está desanimado da vida, na fé? Muitas vezes o Espírito vem e ele traz vida. Como aqueles ossos ressequidos, mortos de Ezequiel, o Espírito vem e traz vida, traz ânimo. Então, dito isso, Lúcia, aí nós falamos que nós acreditamos que o Espírito, ele nos apresenta, nos coloca dons. Esses dons são a ação do Espírito em nós. Mas são ele, é ele, o Espírito se dá no dom. Mas esse dom em nós age de modo a criar o dom da graça. Na correspondência do nosso coração, nós falamos que aparece uma graça criada. Mas ela nasce a partir da correspondência ao dom incriado, que é o próprio Deus, que é o Espírito. O dom incriado. Então, infunde em nós o dom, infunde. E aí nós nos apropriamos desse dom de modo que nós agimos juntos. Mas o protagonismo sempre é a dação da graça, é a dação do Espírito, é do dom, porque nasce dele. Estar no Espírito é deixar-se conduzir por este dom, é deixar-se mover por ele. É deixar que ele nos dê os princípios da ação. Por isso que a gente precisa invocar o Espírito para ler a Sagrada Escritura, porque vejam, uma das ações do Espírito é inspirar o autor sagrado que escreveu o texto, age na tradição da igreja para que esse conteúdo da tradição moral continue passando, sendo transmitido, sendo vivido, sendo testemunhado. É também o Espírito que garante a fortaleza dos mártires. A gente pergunta, a pessoa sabe que está indo para a execução, está naquela fortaleza. Um dos dons, Lúcia, o dom da fortaleza. Quando é que a gente pede o dom da fortaleza? Quando a gente não está forte. Eu gosto sempre de dizer isso. O Espírito dá o dom da fortaleza. São sete dons, como nós falamos tradicionalmente no catolicismo. Então eu já começo a falar dos dons, os dons da fortaleza. Eu preciso de forças. Eu peço o dom da fortaleza. Eu estou enfraquecido pela vida, pela dor, pelo luto, pelo desânimo. É o Espírito que oferece-nos em si mesmo o dom da fortaleza. Porque o Espírito é aquele que dá vida, como nós professamos no creio. É Senhor e dá vida. Reanima. Ressuscita. Dá ânimo. Ânimo, a palavra ânimo de ânimo, alma. Da alma. Então, nesse sentido, o dom da fortaleza é o dom que traz força, impulso, ânimo. Agora, no nosso caminho para Deus, no nosso caminho em Deus, o caminho da igreja, nós precisamos também de sabedoria. Sabedoria, ela difere da inteligência, no sentido de que a inteligência é parte da sabedoria, mas a sabedoria vai além de um conhecimento intelectual. Ela vai além. Então, a sabedoria como dom do Espírito é aquela capacidade que eu tenho, que eu tenho de discernir, tendo todos os elementos implicados e de modo a agir como Deus. Não sou eu mais quem falo, é Cristo que fala em mim. Eu estou dizendo que eu estou agindo pela sabedoria do Cristo. Estou agindo pela sabedoria de Deus. Então, esse é um dom que é muito importante também, o dom da sabedoria. Sabedoria, que contempla o ser inteligente, mas vai para além dele. Nem toda pessoa inteligente é sábia. Você já encontraram uma pessoa, por exemplo, que é muito inteligente, ela tem um conhecimento técnico profundo de uma coisa, mas não é sábia. Aliás, eu já encontrei também pessoas que nunca leram um livro, mas de uma sabedoria, meu Deus. Minha vida de padre, já encontrei muita gente simples, morando num barraquinho, mas que quando abre, o coração da gente se enche. O Espírito, o dom da sabedoria não é ligado só. É uma totalidade de vida. Então, pedir o dom da sabedoria é sabedoria para viver intensamente, profundamente. E também tem um outro dom agora, Lúcia, que nós vamos passar, que nós vamos ver exatamente que aqui tem o dom também da inteligência. Porque quando Cristo disse que o Espírito vos conduzirá à plena verdade, o Espírito é o hermeneuta da existência. E aqui, mesmo esse inteligência como dom do Espírito, eu não estou falando ainda somente de conhecimento intelectual, racionalístico, mas de sabedoria, de vivência, de vida. Então, também tem o dom da inteligência. Então, vamos lá. Primeiro, fortaleza quando eu preciso de força. Sabedoria para viver a vida tendo a realidade da complexidade de tudo. A inteligência, porque a inteligência é importante para conhecer, inclusive, as profundezas de Deus, para conhecer os mistérios que norteiam nossa existência. Fortaleza, depois também nós temos o dom do santo temor de Deus, que não é para ter medo de Deus, mas é reverência, adoração, êxtase. A gente treme quando a primeira vez que a gente vê o mar, eu quando vi o mar fiz uma experiência, você dá um certo medinho, né? Porque a gente não pode confundir temor com medo, mas aquele esplendor que te assusta, mas é um susto do temor, o temor divino nasce do reconhecimento da grandeza de Deus. Tipo assim, você fica... O temor de Deus é também, sobretudo, respeito, respeito pela sua grandeza, pelo seu poder. E depois nós temos, nós chegamos ao final do programa, mas ainda nós temos, Lúcia, o dom da ciência, também temos o dom da piedade e o conselho. São todos os dons do Espírito, mas com toda aquela introdução que eu te falei, você percebe que não basta nominar, mas para a gente entender que os dons do Espírito são dons para a vivência, a atualização do mistério de Deus na nossa vida. Hoje, viver em Deus é viver sobre o influxo e o que nos pede a plena correspondência aos dons de Deus. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Quero invocar sobre você, sobre a sua vida, como nós fazemos, sempre, por intercessão da Imaculada, venerada por São Maximiliano, coube assim como sem mancha, a toda cheia de graça, por intercessão dela desça sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, gratidão pela presença de todos vocês, pela sua companhia. E a nossa promessa é feita novamente, até o próximo sábado, se o bom Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau! Legenda Adriana Zanotto